Hoje vão debater uma proposta da Prefeitura da Capital que traz aí regras, mudanças que vão afetar sim empreendimentos imobiliários e obras realizadas em Curitiba. Justamente a intenção aí é submeter as construções a estudos prévios e detalhar lá impacto para a vizinhança, impacto ambiental e também de tráfego. A sessão acontece nesse momento, eu tô vendo que eles estão fazendo uma apresentação lá inclusive para debater o assunto, trazendo lá o que que exatamente vai mudar. São vários pontos, se eu não me engano são 140 dentes os detalhes que abrangem aí toda essa proposta. Era uma previsão que já existia de ser feita e de ser votada a pedido da Prefeitura e a Beatriz Frenner tem mais detalhes pra gente. Bom dia Beatriz. Oi Rafa, bom dia pra você, bom dia pro escola, pra todos. Olha, já são 10 meses de tramitação desse projeto na Câmara de Vereadores de Curitiba. Então agora os vereadores votam essa regulamentação do sistema de estudo de impacto de vizinhança. Hoje, esse projeto de lei afeta os novos empreendimentos imobiliários e obras que vão precisar ser submetidos a outros estudos prévios de impactos causados na vizinhança. De maneira prática, esse estudo de impacto de vizinhança delimita as áreas diretas e indiretas afetadas por construções em análise, contemplando alguns critérios que vão aí desde iluminação, ventilação existente, valorização dos imóveis e também da infraestrutura ao entorno ali daquela região onde a construção está sendo executada. O descumprimento do regulamento pode resultar na suspensão da expedição de licenças, de autorizações, de alvarás de construção, de localização e de funcionamento. O sistema EIV, como é chamado, atende a uma exigência do Plano Diretor de Curitiba, que é de 2015 e que ainda estava aguardando alguma regulamentação do Executivo. Essa proposta agora que vai ser debatida na Câmara é composta por 140 itens, distribuídos em 48 artigos com detalhamentos do estudo de impacto de vizinhança e isso é uma novidade. Também do relatório ambiental prévio, que é quando devem alterar o poder público, alertar o poder público, aliás, sobre alterações em propriedades físicas, químicas e biológicas ao meio ambiente. E também do estudo de impacto no tráfego, que é quando o empreendimento potencialmente pode causar um impacto significativo no trânsito, de modo geral. Essas duas são análises que estão aí em uso desde a década de 90 e que agora, então, foram atualizadas. Depois de 10 meses tramitando como a gente trouxe, finalmente essa proposta agora passa, de fato, a avançar na Câmara de Vereadores. Volto com vocês. Obrigada, Bé, pelas informações. É isso. Estão lá fazendo a apresentação, inclusive nesse momento, né, sobre essa história do impacto de vizinhança. Só quem teve uma obra do lado de casa sabe como é preciso que exista ali, digamos, uma regulamentação bem efetiva, né, para esse estudo de impacto. Porque, claro, tem muita empresa séria que constrói respeitando, mas também muitas vezes existem irregularidades. Submetendo os empreendimentos novos e obras a um estudo prévio, demonstrando, ó, vai impactar aqui, eu vou precisar alterar aqui, vai ter uma questão ambiental de caçamba para cá, para lá, né, ainda mais grandes empreendimentos. Você garante mais tranquilidade para todo o processo de todos os envolvidos, né. Então, dez meses tramitando na Câmara de Vereadores, vão votar hoje, a partir dessa apresentação que acontece com o representante da Prefeitura de Curitiba, lá, né, o líder do governo de Cucuzma, que está fazendo essa defesa. E, justamente, a intenção é atender a essa exigência que já está no plano diretor de Curitiba de 2015. Veja, estamos em 2023. Já tem esta previsão no plano diretor da cidade. Então, se trata, na verdade, mais de uma regulamentação, mas é um assunto bastante complexo, tem vários detalhes, né, e faz parte da criação do Estatuto da Cidade. Justamente, em 2015, não custa reforçar, a gente teve lá a revisão do plano diretor da capital. Então, é isso, que vem a tração, 140 itens, ó, não estou ruim de cabeça não, lembrei bem, 140 itens em 48 artigos, ou seja, haja debate hoje para aprovação desse estudo de impacto de vizinhança, Eduardo Escola. Olha, Rafa, e é um pedido, assim, eu tenho conversado com algumas construtoras, com algumas pessoas ligadas ao mercado imobiliário, e é um pedido, inclusive, dos empreiteiros, dos construtores, dos incorporadores aqui na capital paranaense, viu? Porque, se a gente for analisar bem, friamente, a cidade, para todo lado que você olha, tem uma construção. Para todo lado que você olha, tem alguém construindo, alguém fazendo algo sobre, ou pelo menos, fomentando o mercado imobiliário. Então, o que nós podemos fazer nessa, ou pelo menos pensar nesse novo plano diretor de Curitiba? Que as regras, elas precisam ser claras, não podem frear o desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, não podem impactar o meio ambiente e a vizinhança. Qual vai ser o meio termo e como os vereadores da cidade vão encontrar esse meio termo? A gente precisa esperar nesse debate, nessa discussão que nós estamos acompanhando aqui. Mas, que é um assunto que tem mexido com o mercado e com o imobiliário, isso tem mexido sim, Rafa. Pois é, e até porque é o seguinte, veja lá, o que diz essa proposta, o que pretende implementar, por exemplo? Que as construções, que elas digam exatamente qual é o espaço, qual é a área que vai ser afetada por esse empreendimento. Tem lá 10 critérios, de população, a iluminação, ventilação, por exemplo. Ou seja, colocar um plano bem desenhado e bem detalhado para garantir, por exemplo, o cumprimento de licenças, autorizações, alvaragem de construção, no quesito de impacto ambiental para essas construções. Então, quem vai fazer a obra tem que ter um relatório dizendo exatamente que tipo de material que vai sair dessa obra, o que vai estar por lá. E aí também tem vários pontos lá para que você consiga colocar os detalhes. Em relação ao tráfego também, né? Muitas vezes você não se depara, tem caminhão parado na rua, tem um problema, coloca uma caçamba em uma determinada área. Quando a obra é muito grande, é claro, existe toda uma logística. Então, é preciso que você também garanta, dentro do possível, o funcionamento respeitoso, né? Entre quem está envolvido com a obra e os moradores de Curitiba que não estão. Então, trazendo ali qual é o potencial impacto viário do sistema, das ruas, de fechamento de trânsito e tal para a locomoção, inclusive você consegue trazer ali uma preparação até para os moradores do entorno. Então, a princípio, a Prefeitura está abraçando esta causa e aguardar para ver se os vereadores também seguem nessa mesma linha. Agora, 10 horas e 37 minutos. Muito bem, trazer um recado importante. A Receita Federal acaba de abrir a consulta a mais um lote residual de restituição do imposto de renda, referente ao mês de outubro de 2023. Tem dinheiro chegando para alguns ouvintes. Saindo para na 24 mil contribuintes. Devem receber o valor somado a 34 milhões de reais. E o detalhe é que o crédito bancário é realizado no dia 31 de outubro. Agora, 10 horas e 38 minutos.